De novo, mano. Nossa, tudo que está gravando. Nessa câmera... Essa câmera gravou de uma vez pela primeira vez. Gente, sério. Ai. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, bebê. Nós precisamos dessas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então eu vou fazer a delinha aqui Um grafito aqui, uma madeira aqui, uma bancaria de trabalho Uma madeira aqui Um grafito 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 aqui